Uma coisa que vocês não podem esquecer quando vocês vêm para os Estados Unidos esse lindo relógio Invicta que no Brasil custa uma facada e aqui nos Estados Unidos você pode comprar por um valor muito baixo olha que coisa mais maravilhosa inacreditável e você não vai acreditar qual é o valor que você paga nele dá um look aqui apenas 79 dólares e 99 centos por um relógio Invicta original direto dos Estados Unidos o que você está esperando para fazer suas compras? faça suas compras agora que NanoExport envia para você se você não tem cartão de crédito, não tem problema nós fazemos compras assistidas beleza? vamos verificar mais coisas? vem comigo!